Muita coisa rolou em 10 anos. É um milagre eu estar sentado aqui. É uma segunda chance. E eu vou aproveitar isso. Mas eu quero você do meu lado. A gente vai curar o mundo. Gente, esse é meu melhor amigo, o Harry. Oi, vou conhecer vocês. Emprego novo, é? Ainda vai dar pra dar a tutoria? A gente dá um jeito. Eu não sabia que tinha urso nessa floresta. Oi, MJ. Eu tenho outro nome pra você. Kraven. Tá aqui pra caçar alguma coisa. Sabe que se precisar é só ligar. Lee, você não sabe o que tirou de mim. O Maio só fala de como ser um Spider-Man melhor. De como ajudar você. O que tá pegando com o Pit? Ele não tá normal. Vá salvar ele. É o nosso sonho. Não vou te perder. Nós vamos curar o mundo. Não vou te perder. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL